Bom, pessoal, Pedrinho, nosso horário tá no fim. É, acabou, né? Então vamos almoçar que eu tô com fome. Vamos! Não, peraí, vamos despedir primeiro, né? Não, claro, claro, vamos despedir, né? A gente não vai embora sem desejar a todos uma ótima tarde, né? Isso, muito obrigada pela companhia e pela audiência também. É, e fiquem ligadinhos aí porque amanhã tem mais TV Globinho pra agitar sua telinha. Beijos e me toca, gente! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!